A filha de Paul Walker, o ator que morreu na sequência de um acidente de automóvel no dia 30 de novembro de 2013, quer processar a Porsche pela morte do pai. Maia da Rain Walker, de 16 anos, garante que o carro conduzido por Paul tinha várias falhas de segurança. Entretanto, a Porsche recusou-se a comentar o processo.